Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a presença do Sr. Ministro, do Sra. 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 débitos para todos nós, que este debate ocorra quando expomos de um novo regime jurídico e de uma nova lei de combate ao racismo e à xenofobia, que é o maior avanço da legislação que há memória desde há muito tempo para combate deste fenómeno, e termos também uma autoridade para a prevenção e combate com competências, com capacidade para atuar, como aliás já tem atuado. Até aos anos 90 o Estado não entrava no estádio, mas hoje também com esta lei podemos dizer que temos um avanço ou um salto positivo naquilo que é, de facto, responsabilidade pública no combate ao racismo e à violência no desporto. Apesar de ser uma lei recente, dizer também que apesar de criação recente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência e no Desporto, nós podemos já extrair um conjunto de conclusões sobre resultados, era também sobre isso que queria falar. Hoje mesmo são publicados os dados, também já aqui foi dito antes de mim, de que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência e no Desporto já tomou 562 decisões proferidas, já tem 562 decisões proferidas, dados até ao final de Fevereiro. O Sr. Ministro também aqui referiu os 112 casos de adeptos sancionados, afastados dos estádios, é um número superior num ano àqueles que temos de muitos anos para cá, e portanto é importante neste processo, nesta audição, e aproveito para saudar também naturalmente a iniciativa do PCP, entender que existe uma estratégia pública e que existe uma responsabilidade pública que está a ser exercida, mas que existe também uma corresponsabilidade de todos os agentes que passa pela Assembleia, pelo Governo, pelo Presfoderação e Liga. Portanto, muito rapidamente, a questão que queria colocar ao Sr. Ministro, ao Sr. Ministro, ao Sr. Presidente da Autoridade, é uma questão que eu acho que nós entendemos que motiva alguma dúvida, necessidade de clarificação e é importante para o debate público, que é qual a divisão de responsabilidade entre o Governo e entre a Liga, de outra forma mais simples, onde começa e onde acaba a responsabilidade pública e a responsabilidade da Liga no combate coletivo do fenómeno do combate ao racismo e a todas as formas de discriminação. Obrigada. Obrigada.